Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Abre o rúdio, rebuca, ane do pós e soltinho Oh, aleluia 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 Aleluia! Aleluia! Amém. 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 Amém.